Música Eu deixo uma flor, mel pro meu coração Paisagem do meu som, eu te dou esta canção E o tom do amor você me dá Sou feliz neste lugar Fico tão perto do céu Com você é bom demais Só tenho os altos astrais Meu barco via navegar Eu viajo do seu jeito Eu me solto no seu mar Quero a paz do amor perfeito Chegando ao cais Sentimentos no circulão Trazem mais de mil razões Pra te dar aquele beijo Molhado Desire 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 Obrigado.